É uma coisa que eu queria, queria sair daqui mais ou menos só um, recordo, agora que estou a sair com dois, é uma coisa que me põe muito feliz, isso é tipo, isso é o desporto, não tudo vai como tu queres, os atletas correm mais lento que eu e eu corro mais rápido, mas como eles são numa série mais lenta, é claro que eles vão, que eles passam e eu não. Por acaso, não sei, eu só queria um recorde nacional, não faz mal no lugar que eu saísse, mas como fui para as minhas finais, no meu primeiro campeonato, é uma coisa que estou muito feliz. E aí E aí E aí E aí E aí